Ederson, muito bem-vindo ao Manchester City. Já tinhas vindo a Manchester antes? Obrigado. Não, ainda não. Primeira vez que eu fiz aqui. E como é que estás a achar? O que é que estás a achar da cidade? Ah, eu não tive muito contato com a cidade ainda porque ontem cheguei na parte da noite. Hoje de manhã fiz alguns exames, mas pelo que eu vi eu já gostei muito. Eu vi um pouco do centro de estágio aqui e fiquei impressionado. Qual foi a tua reação quando soubeste que o Manchester City estava interessado na tua contratação? Bom, isso já vinha ao longo de um tempo. Surgiu com boates, através de jornais. Então, quando eu vi que era uma coisa mais concreta mesmo, que eles estavam mesmo interessados, fiquei muito feliz, muito contente, porque em ver que o meu trabalho está sendo reconhecido, né? Fruto de um bom trabalho no meu antigo clube. E o que é que te cativou mais sobre o interesse do clube na tua contratação? Tudo, tudo, conjunto. A grande equipe que é o City, o grande campeonato que decorre aqui em Inglaterra, tem adeptos fantásticos, é um futebol magnífico, então eu sempre tive um sonho de jogar no futebol inglês e vou conseguir realizá-lo. Então, estás ansioso pela oficialização da contratação no dia 1 de julho? Muito, muito, muito ansioso. E quais foram as principais razões que te levaram a optar por assinar pelo Manchester City? As condições. O Manchester City é um clube que nos últimos tempos evoluiu muito, agora com o Guardiola está evoluindo cada vez mais, está apostando em uma equipe jovem, então esses foram grandes fatores para a minha escolha. Então, falavas há pouco que era um sonho jogar na Premier League, fala-nos um pouco sobre isso. Bom, eu sempre acompanho pela TV, vi um futebol muito intenso, é lá e cá, lá e cá, jogos sempre lotados, estádios lindos e o futebol daqui é muito cativante. Então, obviamente tens noção de que é realmente uma liga muito renhida, estás preparado para isso? Sim, preparado, sempre preparado. Ah, sim, é uma competitividade muito, muito bom, não é? Porque quem ganha e conhece é o futebol, são jogos muito disputados, claro que é um pouco diferente do campeonato português, mas vou me adaptar o mais rápido possível a essa liga. Então assistes com frequência aos jogos da Premier League? Sim. O que é que tu achas? Ah, são jogos fantásticos, independente da equipe que joga contra, os jogos são sempre muito disputados, a maioria dos jogos é vencido por margem mínima, então isso mostra a intensidade e a disputa que é o campeonato inglês. Qual é a tua opinião sobre o atual plantel do Manchester City? Bom, tem um plantel fabuloso, creio que conseguiu fazer um bom campeonato, teve uma boa reação e para a próxima temporada é focar nos objetivos para alcançar títulos. Em Inglaterra se diz que os goleiros são um pouco doidos, concordas com essa afirmação? Sim. Sim? Por quê? O goleiro tem que ser louco. O que é que faz de um goleiro louco e que loucura é essa que traz um goleiro para dentro do campo? Há muitas coisas, é a coragem dele de meter a cabeça onde o jogador não mete o pé. O Guardiola tem desempenhado um papel muito importante no trabalho dos goleiros e eles tornam-se quase como zagueiros, defesas, como nós dizemos em Portugal. Tu gostas de jogar bastante mais numa posição de defesa também, para além de teres o papel obviamente de goleiro? Sim, sim. No antigo clube também eu jogava muito adiantado, participava bastante dos jogos e creio que essa revolução no goleiro foi muito importante, né? Porque o grupo na construção acaba ganhando um elemento. Mas isso foi algo que tu trouxeste como uma inovação pessoal ou foi algo que te foi ensinado pelo clube? Não, não. Eu já tinha essa capacidade de jogar um pouco fora. Claro que quando eu jogava num time de menor dimensão não poderia jogar muito fora porque o time jogava muito baixo. Mas com a minha ida para o Benfica pude aprimorar aquilo que eu sabia fazer e jogando adiantado, participando mais do jogo, mais ativo e isso foi evoluindo. Então, já que falamos um pouco sobre ti enquanto jogador, como é que tu descreves? Bom, sou um goleiro tranquilo, calmo, procuro passar muita confiança por meus companheiros, tranquilidade e mais ou menos isso. Em Portugal és bastante conhecido pela tua facilidade em colocar a bola na frente, aliás, mencionaste isso e isso até te fez valer um golo pelos júniores no Benfica em 2010, 2011. Fala-me um pouco sobre isso. Um gol não, dois. Ah, dois? Eu fiz um pelo juvenil e um pelo júnior. Ok, então fala-nos um pouco sobre esses golos. Ah, são momentos caricatos, momentos raros de acontecer. Creio que já vi um na primeira liga do Howard, mas o meu foi diferente, o meu foi para o mesmo pontapé de baliza. Pronto, tive a felicidade, mas não foi algo que eu queria. Eu queria ligar um contra-ataque rápido, mas acabou me saindo bem e fui feliz. O segundo foi o central que fez uma recuação de bola, eu fui aliviar e ela caiu lá dentro. Quem já viu jogar sabe que quando saís da área é bom entre os postos e também nos cantos, mas acima de tudo algo que eu pessoalmente também já reparei, muito bom com os reflexos. Como é que se treina esta fantástica e fica qualidade num jogador como tu? Ah, tem várias formas de você fazer um treinamento para goleiro, né? Tem treino específico para reflexo, para jogar com os pés, a saída de gol, tudo é trabalho. Então no Benfica a gente fazia muito isso também e me ajudou bastante. Há dois anos atrás jogavas pelo Benfica B. As coisas evoluíram de forma muito rápida na tua carreira. Podes nos falar um pouco sobre esse teu percurso? Sim, claro. Minha vida foi feita de oportunidades, todas as oportunidades que eu tive eu soube aproveitar e no Benfica não foi diferente. Infelizmente uma lesão do companheiro, entrei num derby que era o jogo do título e acabei sendo feliz fazendo uma grande partida e dali a gente deu um segundo passo para o título. Foste duas vezes campeão da primeira liga portuguesa, em 2015, 2016, 2016, 2017, agora recentemente. Venceste a Taça de Portugal, a Taça da Liga, a Super Taça de Cândido de Oliveira. Estás determinado e achas que esta tua natureza de campeão, digamos assim, vai-te ser muito valiosa aqui no Manchester City? Ah, com certeza, né? Todo jogador gosta de ser campeão, mas é só a equipe que é campeã, né? Então eu em Portugal pude ter um bom percurso no Benfica, consegui cinco títulos em dois anos e espero fazer o mesmo aqui. Estás convocado pela Seleção Brasileira de Futebol também, para os amistosos contra a Argentina e a Austrália. O Tito me ensinou que a tua velocidade de reação foi uma das razões que determinaram a tua convocação para a Seleção. O quão importante é sentires esta confiança por parte do treinador da Seleção Brasileira? Ah, é bom, né? Já tive a oportunidade anteriormente de ter vestido a camisa da Seleção e pude fazer um bom trabalho lá, apesar de não ter jogado. Mas isso é bom se ouvir do treinador porque você vê que ele está acompanhando você. Então eu creio que essa minha chamada foi merecida pelo trabalho que fiz no Benfica e espero dar continuidade. Bom, nós temos alguns jogadores brasileiros na equipa, bastante até. Temos o Fernandinho, o Fernando que é luso-brasileiro e o Gabriel Jesus que é inclusive de São Paulo também como tu. Já tiveste a oportunidade de os conhecer? Como é que é a tua relação com eles? Sim, eu já tive a oportunidade de jogar com o Fernandinho na Seleção, como o Gabriel Jesus. Mas o Gabriel Jesus já conheço ele um pouco melhor porque eu estive na Seleção Olímpica com ele. E fala-nos um pouco da tua relação, achas que a tua relação com ele vai facilitar imenso a tua integração aqui no clube? Ah, com certeza, vai ser importante para a minha adaptação, para mim ter um crescimento aqui bom. Então podemos esperar alguns churrascos e algum forró em Manchester? Nas folgas, nas folgas pode acontecer. E fala-me um pouco do Bernardo Silva. Tiveste a oportunidade de conhecer o Bernardo Silva português que também jogou no Benfica e que recentemente foi contratado pelo City? Sim, eu cheguei a jogar com ele e cheguei a pegar ele na formação do Benfica. Ali ele já se destacava, era um belíssimo jogador, um 10 nato, que infelizmente acabou não tendo oportunidade na equipe principal e acabou seguindo o seu rumo. Ficou feliz pelo trabalho que ele tem feito e por ser o meu novo companheiro de equipe. Qual a importância que o Guardiola terá como treinador na tua carreira profissional e, obviamente, aqui no City? Ah, vai ser muito importante, porque ele exige muito do jogador, ele tira todas as coisas boas que ele tem e, creio comigo, não vai ser diferente. Então espero corresponder às expectativas. E o que é que tu ambicionas conquistar com o Manchester City? Bom, a Premier League e a Liga dos Campeões são os dois principais focos e objetivos que eu tenho com essa camisola. Gostava que me falasse agora um pouco sobre os teus hobbies. Aliás, nós queríamos conhecer um pouco melhor o Ederson fora das quatro linhas. O que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres? E depois também gostava muito de saber um pouco sobre as tuas tatuagens também. Ah, ok. Bom, eu gosto de brincar com meus cachorros, sou apaixonado por cães. Tenho a minha esposa grávida também, vou ser pai daqui a algum, quase um mês. Então meu hobby é passear com a minha esposa, é brincar com meus cães. Sou mais caseiro, gosto de ficar em casa, curtir minha família. Tenho bastante tatuagens. Mostra-nos lá algumas das tuas favoritas. As que podes mostrar, obviamente. Ah, eu tenho uma na coxa que eu gosto muito, que é uma caveira mexicana com alguns desenhos. Tenho no pescoço, essa é a mais recente que eu fiz. E tenho, para mim todas, eu gosto de todas, todas. Sou apaixonado por tatuagem, então todas têm sua importância. Quantas achas que tens neste momento? Acho que uns 27, 28. E não vais ficar por aqui? Não. Será sem dúvida muito bem recebido aqui em Manchester. Muito obrigado. Aliás, todos nós estamos muito contentes por te ter aqui e agradecemos muito a tua entrevista hoje. Ah, eu que agradeço.